Galerinhas, e bem-vindos a mais um episódio de Vida de Pokémon! E se vocês estão curtindo a série e quer que ela tenha mais episódios, eles têm que fazer o que, Arceus? Deixar o like! E se inscrever no canal e ativar o sininho, porque se vocês deixarem muito like, mas muito like mesmo, a gente vai fazer um super especial aqui pra vocês, não é mesmo, Arceus? É verdade, é verdade, é verdade isso! Um especial super daora, então meu, deixe o seu like, manda pro seu amigo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comentem qual Pokémon você quer ser, belezinha? Isso mesmo, Arceus! Não é, Arceus! Ah, é sim! Hum, tô bravo com você, tô indo embora, deixa o like! Eu tô bravo, e olha, vem pro meu topete, tchau! Seu topete é feio! É bonito! Feio! Eu faço dois topetes em mim, tchau! Deixa os poderes do Mega Charizard X! Você ia se destruir? Eu não ia me destruir! Se não fosse de se destruir, você ia destruir alguma coisa! Hum, eu tinha acabado de conseguir a minha evolução, Arceus! Eu ia conseguir derrotar ele! Eu senti o poder, e graças a você, o meu filho tá naquelas mãos daquele cara! O meu também! É, mas a culpa foi sua de chamar atenção sobre isso! Não foi minha culpa, não! Ele tava morrendo de medo de mim, tá bom? Morrendo de medo de você? É! Você tem noção alguma do poder do meu irmão? Ele tava com medo de mim, você acha que eu não teria nenhuma chance contra ele? Não teria! E por que ele tava... Ai, meu Deus! É o Sorrisor de X! Os poderes dele aumentaram! Porque é difícil achar um pokémon com uns poderes igual a você que não seja lendário! Mesmo assim, você precisa de muito treinamento pra conseguir acabar com ele! Ah, beleza! E agora nossos filhos ficam lá na mão daquele cara! É? Por causa de você! Você sabia que seu filho acha que ele é o pai dele, né? Eu sei disso! Muito bem! E você não tá nada irritado? Ah, não tô irritado! É lógico que eu não tô irritado! Calma, seus! Calma, seus! Ah! Ah! Calma! Você entende como é isso, né? Calma, seus! Calma, seus! Tá bom! Agora é calma! Não vou ficar mais irritado! Oi! E esses pokémons aqui? Dê um bom dia pra eles antes! Oi, Magic Keep do Rodolfo! Reds e Gigas do Adrien! Ah, Flareon do Gustavo! Silvion da Sofia Garedes da Sun Moon! Blaziken do Matheus! E Darkrai do Adriano! Ah, o que eles estão fazendo aqui? Vieram aqui! Pra tentar te ajudar mais pra frente! Me ajudar? Mas você falou que não ia disponibilizar nenhum exército pra mim? Mas você tá fazendo besteira demais! Eu não tô fazendo besteira demais! Tá, sim! Não tô! Charizard! Eu confiei em você! Mas... Poxa! Mas o que eu posso fazer? Eu ia destruir ele! Me ajuda! Tá bom! Como você quer que eu te ajude? Tá, eu vou ter que te confiar dois poderes! Ah, que dois poderes? Vai ser um nível grau alto onde nem um Charizard conhecido poderia aprender! Ah, isso é sério? Esse? Ah, o que que é isso? É um meteoro! Sim, você puxa do céu! E esse aqui? Ah, um tornado? Aham! Mas... Pera, eu consigo fazer esse tornado! Ah, bate a zinha! Bate a zinha! Bate a zinha! Bate a zinha! Ah! O que foi? É sério isso? Não é assim que faz não? Não! Como eu faço? Primeiramente... Ah! Ai! 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 Pera, que é isso? Só para descontar minha raiva! Agora eu vou ensinar! Você tem que concentrar o poder do seu fogo na sua asa! Você sabe como se surge um tornado, por acaso? Ah, com vento Quando um calor frio e um calor quente se encosta Ele acaba criando uma pressão, entende? Então eu quero que você esquente uma asa sua E a outra você deixe fria Tá bom E a banda ao mesmo tempo Esquenta a asinha, deixa normal a outra e... Isso, é assim que se faz Ah, isso é sério? Agora vamos tentar perto da lava aqui Ah, por que perto da lava? Você não quer tentar fazer o furacão de lava? Será que eu consigo... Ah, isso, entendeu? Isso é sério? É, vai pra frente e você vai poder fazer isso aqui Ah, entendeu? Quantos arceus? É, eu poderia fazer muito mais Mas eu não quero destruir aqui Ah, e você acha que isso vai ser bastante útil Contra a luta contra o arceus? É um dos poderes mais fortes de todos Agora eu quero que você use o meteoro Ah... O meteoro... Só você pode aprender porque você tem dois estilos Tá, então o que eu faço? O poder psíquico que eu já dei pra você Você tem que imaginar o meteoro em cima da terra Que está sobrevivando Existem várias partículas de meteoros Cometas e tudo mais Você só tem que puxar um deles e colocar fogo Tá bom, então Vou usar o poder psíquico Lá em cima Lá em cima Lá em cima Ai, meu Deus Ai, meu Deus Acho que eu fiz errado Pera Ai, meu Deus É assim, ó É assim, ó Meu Deus Entendeu? É claro que eu entendi Então Puxa lá de cima Isso Muito obrigado por ter mostrado isso Meus olhos são os olhos dele Venomote Seu maldito Você não pode me derrotar Eu... Você é um traidor Lacha chamas Eu não concordo com traidores Ah... Meteoro Ai, usa mais Ele é... Ele é bufado Por causa do Arceus maligno Eu vou acabar com ele Eu sou os olhos dele Boa Obrigado Agora ele já sabe Dos meus ataques novos Arceus Eu sabia que tinha alguma coisa Eu olhei pro lado Tinha um Venomote Mas eu não sabia Que ele ainda também era traidor Será que todos os Venomotes São traidores aqui? Bom Mas é complicado também Julgar todos os Venomotes Também, né? Eu sei disso Eu vou ter que fazer uma varredura No meu castelo Ai, meu Deus do céu Agora a gente não tem Mais o elemento surpresa Ai, meu Deus do céu E agora Arceus? Eu tenho uma ideia Que ideia? Eu tenho uma ideia Bom Você vai ter que usar esses ataques Quando você tiver Na Mega Involução Tá Tudo bem Eu vou usar Vai potencializar em 10 vezes Os ataques Tá E eu posso usar aquele ataque Assim? É Isso é bom até Mas você já tá absorvendo totalmente O meu poder Ai, tá bom Tá bom Mostra logo pra ele Arceus Mostra? Eu chamei vocês todos aqui Porque Eu tinha que fazer uma criação Uma das criações que vai me deixar fraco Até Por que fraco? Pois Vai depender muito do meu poder Como assim? Arceus? 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 Arceus, para! Para com isso! Para com isso! Calma, caramba Calma Arceus? Isso Isso mesmo Energia de todos Todos Ai, que que ele tá Mewtwo Eu sei que você não é um pokémon Que realmente eu criei Que você foi uma mera criação de humanos Mas eu recriei você Você realmente agora é um pokémon criado por mim Original Obrigado Você é o meu criador Então eu vou obedecer soldas às suas homens Eu quero que você ajude o Charizard Você tem um ponto a mais nos seus IVs Então você quando Usar toda a sua força Você se equiparar ao Charizard Entendeu? Ok, obrigado Pera Você fez um Mewtwo só pra me ajudar Sim Eu nunca tinha feito um desses assim Pera Ele é tão poderoso assim? É É que a maioria era tudo criado por laboratório Ou era uma criação meio inválida Entendeu? Entendi, então Esse é o Mewtwo original Agora é? Ai, Mewtwo Você tá preparado pra enfrentar aqueles seus dourados? Eu estou E eu preciso de toda a confiança de todos aqui Pra batalhar Para o meu mestre Então tá Então vamos pra aquele outro lugar Porque a gente vai ter uma grande batalha lá, Mewtwo Eu espero que vocês ganhem Porque essa é a primeira rodada O meu outro irmão Ele viveu na escuridão Então quer dizer que os poderes dele duplicaram, triplicaram Não sei Então essa é a primeira parte da sua grande batalha, entendeu? É, eu sei muito bem sobre você Você não ataca por pó ainda, né? Cuidado Mas eu tenho uma carta na manga ainda, sabia? Cuidado, irmãozinho Cuidado Cuidado você Quando você descobrir a carta da manga que eu tenho Você está ferrado Que carta na manga é, Arceus? Você descobrirá totalmente o seu poder Até lá Traine Ele é muito misterioso